A gente resolveu dar uma parada perfeita. Você pode falar, mas traz outros convidados interessantes e tudo mais. Com certeza, seria muito legal a gente trazer os convidados, essa galera que tem umas histórias legais e tudo mais, só que não custo muito alto para manter. Querendo ou não, tem que trazer os convidados que raiva ou um podcast, infelizmente assim. Então, quando a gente trazia uma galera que não era tão conhecida, os convidados para poder os convidar a suanecia ... só que a gente tem que pagar um gantas, o barco de emotions, o barco de comporte, em todo o custo então a estrutura... ...